Dá-lhe, boy! Tchau, caralho! Quem tá feliz, grita eu! Eu tô feliz também, tô muito feliz. Eu sempre tô feliz quando eu subo aqui, porra. Isso aqui, quando eu tô aqui, eu tô trabalhando, vocês estão se divertindo, começando mais uma semana de, porra, com energia boa. Isso aqui é nosso trabalho, olha que foda. Olha que foda a gente poder trabalhar fazendo isso aqui. É tipo um médico, um advogado, né, um engenheiro. E tem a gente. E os tiktokers? Vocês ficam rindo, mas o tiktok é uma profissão muito séria. Vocês ficam rindo aí, mas o tiktok é uma profissão importante que faz outras profissões também alavancar. Ou vocês acham que aquela dancinha aleatória, gente passando vergonha, vídeo nada a ver, vocês acham que como os psiquiatras iam trabalhar se não fossem eles? Não, é que o tiktoker ficou doido. Eu até gosto do tiktok, mas é porque tem ficado muito doido. Ele já era doido no início, mas era um doido que dava para passar, né? Era só o pessoal dançando, culinária. Agora não, agora endoidou. Agora é uns vídeos que é a imagem, com uma música de fundo e uma narração. Só que nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou entendendo mais nada. Dia desse eu coloquei um vídeo, era um tailandês cortando batata. A narração era uma história de um serial killer e uma música de fundo. Ah, que delícia o verão. A gente mostra o ombro. E eu fiquei, que porra é essa? Eu não entendi nada, nada. Eu falei, não, alguém tem que explicar o que está acontecendo aqui. Eu entrei para ver os comentários. Aí tinha comentário em árabe, comentário em japonês, em russo e um comentário em português. Um, aí eu fui ler, aí tinha assim, esse vídeo é uma grande crítica a essa sociedade consumista, mostrando a história de um homem que comeu o cu de quem está lendo. Eu não quero mais saber do TikTok. Bom, eu tentei até ver se tinha mudado alguma coisa. Entrei ontem no TikTok. Aí eu abri o TikTok, aí era uma raba dançando. Aí eu passei para cima, era uma moça dando aula de matemática para três galinhas. Eu disse, desisto. Desisto. Aonde vai parar a internet? Mas tem gente que vive disso, porra. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso trampo. Tem gente que olha para a gente aqui em cima e fala assim, ah, o trabalho de vocês é muito fácil. Pega um microfone, sobe no palco e começa a falar um monte de merda. Mas não é assim. Antes a gente escreve as merdas. A gente ensaia as merdas. A gente planeja as merdas. Aí depois a gente vem aqui no palco. Aí sim a gente tira o dinheiro de vocês. Tem uma sequência. Eu acho que a profissão assim, sinceridade, mais foda que existe no mundo, a mais foda, na minha opinião, é o professor. Tem professor aqui? Tem professor? Porra, vocês são as pessoas mais importantes dessa porra toda desse mundo. O professor é foda. O professor... É isso mesmo. O professor, na minha humilde opinião, é a professor mais importante do mundo. O professor, ele marca a vida das pessoas até quando ele é insuportável. Ele marca mais quando ele é insuportável do que quando ele é legal. Porque a gente não esquece. Tem gente que vira professor para descontar um professor que teve. Olha o nível. Até quando ele é chato, né? Um amigo meu mesmo. Um amigo meu, ele tem uma história que ele nunca esqueceu. Ele ficou em... Reprovou um ano de colégio por causa de uma única matéria. Uma única matéria, ele repetiu um ano inteiro porque o professor não quis passar ele. Aí passou anos e anos. Ele estava no supermercado, na fila do caixa, o carro cheio de compras. E aí ele sentiu uma mão assim no ombro dele. Tudo bem, querido? Boa noite. O senhor pode deixar eu passar? que eu só estou com um vinho. Quando ele virou, era o professor. Ele falou, vai passar um caralho. Por causa de uma matéria, eu não passei. Agora você não vai passar por causa de um vinho, não. Tome no seu cu. Vingança. Mas o professor é foda. Eu acho que o professor tem que ser valorizado mesmo. Porque o professor, cara, o professor é um mestre. O professor é um mestre. Toda a história da humanidade foi escrita por grandes mestres. Tem o mestre filósofo, tem o mestre religioso, o mestre splinter, o mestre dos magos. Sempre tem o mestre. E junto disso, junto disso, todos os mestres têm uma coisa em comum, que é o quê? O conhecimento. Olha que foda. Os mestres filósofos gregos ensinavam o quê? As complicações da vida. E às vezes rolavam um cuzinho entre eles. Na Grécia Antiga era uma putaria. Ali a gente conhece. Mestre splinter. Mestre splinter, porra, ensinava artes marciais e ensinava a viver dentro de um esgoto em Nova York, onde tem o aluguel mais caro do mundo. Para você ter ideia, mestre splinter colocou uma placa na entrada do esgoto, pau no cu do quinto andar. Vocês têm noção? Vocês têm noção de quem era mestre splinter? Só mestre dos magos que nunca ensinou porra nenhuma a ninguém, né? Mestre dos magos, porra, eu tenho uma raiva do mestre dos magos. Mestre dos magos, ninguém nunca ensinou nada. Ele só falava, ele só ficava dizendo, para sair daqui, vocês têm que olhar além da montanha onde o sol nasce. Eu falo, que informação do cara é essa? Tem cinco sols nessa porra? Ensina o caminho direito aos meninos? Bota o ex no celular dos meninos? Olha, eu tenho para mim que mestre dos magos é só um doido. Que ele estava passando na rua achou uma fantasia de carnaval e vestiu. E ficou andando. Por isso que vingador, ele sempre fica falando, aquele velho maluco sempre está onde não deve. Verdade. Por isso que os meninos ficaram aí perdidos, 40 anos perdidos. Vieram aparecer agora há pouco no comercial do Renault Quid. Vocês têm noção? Tudo se explica. Mas o conhecimento está presente dos mestres. E agora, porra, ultimamente o conhecimento tem evoluído, né? Tem evoluído e hoje a gente consegue ver os maiores mestres. De todos os mestres. Eles são melhores do que os mestres. Que é o que impera hoje em dia mesmo. Que é o coach. Coach é foda. Olha o coach. Pensa comigo. O coach é um profissional que fica rico vendendo curso online para te ensinar a ficar rico e tu continua pobre. Olha que genial. Isso é genial. Isso é genial. Vem. Alguém pergunta, Flávio, o que é um coach? Eu falo, não, o coach é um mestre. O coach é um mestre. Que ele usa palavras em inglês, exemplo de sucesso de outras pessoas e frase motivacional. E se você reclamar dizendo que nada mudou, ele fala, não mudou porque a mudança está dentro de a gente. Puta que pariu, porra. Como não valorizo o coach? Dou valor ao coach. O coach é foda. O coach é foda. E agora, porra, tudo é coach, né? Tudo, tudo, tudo é coach. Tem muito já. Pra mim, acho que já lotou. Tá bom. É coach dupla sertaneja. Tá bom. Chega. Tem muita. Tem mais coach e dupla sertaneja do que drogazil. Tem que parar. Tem muito já. É porque, assim, eu gosto daquele coach foda. Que é o coach do quê? Aquele coach de motivacional, né? Que fazia as pessoas ter a mente evoluída e poder evoluir com pessoa. Coach esportivo que te incentivava e te melhorava como atleta. Aí agora não. Agora é coach de masculinidade. Pra te ensinar a ser macho de verdade. Eu não sei o que vocês acham disso. Mas eu acho um arraso. Eu não consigo. Não, coach coach de família agora. Vocês já viram? Coach de família. Ele entra na família pra dizer o que tá certo e o que tá errado. Que porra é essa de mudança de nome é esse? No meu tempo isso se chamava sogra. Agora agora quer chamar de coach. Não, eu até dou valor aos coaches. Só que agora tem evoluído muito esse negócio de coach. É muita evolução. Aí tem uns coaches agora que é a nova era dos coaches, né? Que é o coach, porra, aquele coach que revolucionou tudo hoje em dia. Que é o coach que tirou o brilho de naldo. Que é o coach mentiroso. Isso não sei o que tô dizendo não, viu? Isso é internet. Porque eu acredito. Eu acredito. Eu prefiro chamar de coach Chuck Norris. Que é o coach que faz o impossível, né? Você viram? O cara falou que ele não sabia nadar e ele aprendeu em uma noite. E no outro dia já tava dando aula. Porra! Como é que eu vou duvidar de um negócio desse? Se a gente sabe que a mudança tá dentro da gente. E ele participou de um triatlo e ficou em quinto lugar. Puta que pariu! Como eu vou duvidar de um negócio desse? Eu fico imaginando o naldo assistindo esse vídeo. Falando não é possível. Como é que vocês acreditam num negócio desse? E Lebron James do lado. Porra! Esse cara é pica mesmo, viu? E Chris Brown. Lá ele. Eu queria esse diálogo. Eu queria esse diálogo. Não, e tu viu? A explicação dele foi o seguinte. Foi maravilhosa a explicação dele. Ele disse que não faz sentido a pessoa não saber nadar. Porque o nosso corpo é feito 70% de água. Nessa hora os cientistas olharam e falaram é isso. É aí que a gente tem que chegar. Eu fiquei imaginando outro coach completando. Outra coisa. A gente tem o corpo 70% de água. A gente tem obrigação de aprender a mergulhar já que você é de peixes com ascendente em aquário. Eu não sei até onde vai parar. E ele disse que chegou na água e falou assim com a água. Ele falou agora você é minha funcionária e eu sou seu chefe. Eu sou você e você vai ser eu. E eu pensando que maconha do caralho foi essa. Que eu não estou entendendo mais nada. Agora vocês ficam rindo aqui porque o homem estava falando com a água mas garanto que 90% daqui já conversou com uma garrafa. Bebo. Sentado olhando para a garrafa e pensando eu vou superar vou superar eu vou ser outra pessoa porque a mudança está dentro da gente. Eu amo muito as histórias dele. Eu amo muito. Tem uma que é a história que ele comprou uma casa pela metade do preço apenas por uma frase que ele disse. Ele disse que chegou lá e o construtor foi vender a casa para ele e ele falou olha só eu também sou construtor não enrole diga logo quanto é o preço de construção da casa que eu compro. Pensei é isso. Aí eu vou duvidar de um negócio desse claro que não claro que isso é verdade o meu amigo já passou por isso meu amigo já passou por isso ele vendeu uma casa e ficou só com metade do valor por causa de uma palavra divócio. E ele falou ele falou que a casa era 9 milhões e ele conseguiu pela metade do preço 5,900. pensei além de um construtor é matemático olha esse cara como duvida de um negócio desse é uns tubarões ele disse que você mergulhar com os tubarões é muito fácil você detê-los porque se você estiver no mar e vier um tubarão na sua frente o focinho do tubarão é muito sensível e você prepara um soco no meio do focinho do tubarão e quando você dá o soco ele sai porque é muito sensível só que a gente está na água isso ele disse a gente na água o soco pode ir lento e o tubarão comer a sua mão mas temos o outro braço para dar o soco eu pensei não parece Bambam se planejando para a luta com o Popó não faz o menor sentido é muita história maravilhosa é muito porque eu sou de Recife eu conheço tubarão como ninguém conhece lá em Recife a gente já sabe é duas opções ou entra na água perde uma perna um braço ou fica na calçada e perde o celular a gente já sabe a gente sabe conviver e não precisa ir para muito longe também para ver o tubarão não ele está do seu lado vendendo ostra lá sim nossa é muita história boa ele tem o coach da montanha também isso aí saiu no Fantástico saiu em tudo que é lugar coach da montanha que ele levou um grupo de pessoas aqui em São Paulo para uma montanha o pico dos marins eu acho o nome um nome num dia de tempestade que ninguém conseguia sair de lá e tiveram que todo mundo ser resgatado para poder sair e aí ele deu um discurso de explicação depois do ocorrido ele falou quem não quiser passar risco fique em casa vendo story falei eita porra e ao mesmo tempo eu pensando meu amigo hoje em dia é muito arriscado ficar em casa vendo story depois desse negócio de melhores amigos naquele instagram o que aparece para você olha é muito arriscado melhores amigos você pode abrir se alguém postar melhores amigos é gente se drogando indireta para alguém ou uma rola do nada na tua tela e a gente sabe o quanto é constrangedor ficar vendo indireta na história a gente sabe nossa muito maravilhoso eu amo muito eu amo muito tem uma história que eu acho maravilhosa que é a história do helicóptero que para mim é a melhor de todas é a mais recente que ele disse que estava em cima do helicóptero ele, o piloto e a família junto e teve uma pane no helicóptero e ele percebeu antes do piloto eu falei puta que pariu porra além de tudo o cara é especialista em helicóptero e como é que eu vou duvidar do negócio desse não vou duvidar eu não vou duvidar eu já passei por isso de perceber uma pane antes só que foi no carro não foi no helicóptero a diferença foi essa e meu amigo no carro a gente indo na estrada e começou a apitar o carro fumaçando e eu percebi antes eu falei porra para o carro para o carro quando parou o carro e abri o capô assim eu olhei na hora antes do motorista eu falei tem que trocar ele falou o motor eu falei não o carro um chevette porra tu quer pegar a estrada com um chevette Cleitinho e ele teve a cara de Paulo e dizer agora fudeu né agora tem que chamar o guincho eu falei deixa essa porra aí tira sua armada mas ele disse que o helicóptero estava em pane e o piloto se desesperou no ar e ele olhou para o piloto e falou calma relaxa que eu estou aqui agora me diz se eu vou duvidar de uma pessoa por causa de uma besteira dessa não vou não vou o cara virou Michael Phelps em uma noite o cara é o terror dos tubarões o cara é o Aquaman a água é dele e ele é da água como é que eu vou duvidar eu fiquei sabendo hoje que Rodrigo Hilbert tem um pôster dele no quarto olha isso eu falei não eu preciso ver o currículo desse cara procurei na internet procurei procurei achei o currículo dele estava lá primeira página coach professor construtor atleta especialista em helicóptero e uma letra bem pequenininha embaixo aí eu fui dando zoom fui dando zoom fui dando zoom fui dando zoom aí tinha escrito e comedor de cu de quem está lendo muito obrigado senhoras e senhores tamo junto tchau tchau